Olá amigos do Manto Juventino, o adversário dos juventos nesta sétima rodada do Campeonato Paulista Série A2 é o São José Esporte Clube SAF, a Águia do Vale. O São José foi fundado no dia 13 de agosto de 1933, Campeão Paulista da A2 em 1972 e 1980, Campeão Paulista da A3 em 1965 e Campeão Paulista da A4 em 1964 e 2020. Estamos no Estádio Municipal Dr. Mário Martins Pereira, inaugurado em 15 de março de 1970, com capacidade para 16.500 torcedores, possui grama natural. O recorde de público foi no dia 11 de maio de 1997, quando 19.000 pessoas assistiram ao empate um a um entre São José e São Paulo. Estamos em São José dos Campos, situada no Vale do Paraíba, com uma população de 700.000 habitantes, distante 91 quilômetros da Moca. possui uma temperatura máxima recorde de 36,4 graus Celsius para o mês de fevereiro. Juventus e São José já se enfrentaram 46 vezes, com 16 vitórias grenadas, 18 empates e 12 derrotas, 52 gols marcados e 47 gols sofridos. A primeira partida ocorreu no dia 24 de junho de 1981, com empate em 1 a 1, na Javari, pelo Paulista A1. A última partida ocorreu no dia 23 de agosto de 2015, vitória grenada por 2 a 0, na Javari, em partida válida pela Copa Paulista. Neste dia, o Juventus foi a campo com André Dias, Rafael Ferro, André Astorga, Diego Borges e Lucas Pavone, Ataíde, Berli e Di Nelson, Charles, Bruno Santiago e Rafael Branco. O professor Rodrigo Santana teve no banco de reservas, Rafael Viana, Cássio Scheid, Vitor Salinas, André Luiz, Brian, Elvis e Diogo Pereira. A maior vitória juventina foi no dia 4 de agosto de 2010, 4 a 2, na Javari, pela Copa Paulista. A maior derrota grenada foi no dia 13 de maio de 2005, 5 a 0, em São José dos Campos, pelo Campeonato Paulista A2. O São José é o líder do campeonato com 14 pontos em 18 possíveis, 4 vitórias e 2 empates, 7 gols marcados e 4 gols sofridos, saldo de 3 gols, um aproveitamento de 77,8%. O Juventus ocupa a décima colocação do campeonato, com 7 pontos em 18 possíveis, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 5 gols marcados, 6 gols sofridos, saldo negativo de 1 gol, um aproveitamento de 38,9%. Em seu último confronto, o São José empatou 100 gols, contra o 15 em Piracicaba. O Juventus, em seu último confronto, venceu a equipe do capivariano por 1 a 0, atuando em Capivari. O Juventus viveu uma semana agitada, com a saída do professor Jorginho, foi comandado pelo professor Marcel Barbosa em Capivari e a chegada do professor Sérgio Soares. Sérgio Soares da Silva, tem uma longa história no Juventus. Formado na categoria de base, atuou como jogador, de 1985 a 1992, em 1993, em 1998 e de 2001 a 2003. Como técnico, comandou o Juventus em 2006, 2008 e 2021. Possui os títulos com a camisa Grenat, de campeão da Copa São Paulo de Júniors em 1985, campeão paulista júnior em 1985 e campeão do torneio início paulista em 1986. O professor Sérgio Soares assumiu a equipe no domingo, mas já trabalhou com vários jogadores do elenco juventino. O Meia Valderrama, no Altos do Piauí, no ano passado. O goleiro André Dias, no São Bernardo e no próprio Juventus. Léo Castro e Cezinha, na campanha do título da A2, em 2022, com a portuguesa. E Maçom e Dudu, no Juventus. Agradecemos a colaboração dos amigos Paulo Sintra e Max Figueiredo, da Torcida Setor 2. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!